A polícia rodoviária... Prepara vídeo aí, Taitsunami! A polícia rodoviária federal apreendeu uma grande quantidade de cocaína em um ônibus que fazia a rota Salvador-Paratimão! O veículo foi interceptado em Valença, no Piauí! Eita! O enxerador de merda! Isso é merda pura, pô! Eu quero ficar cheirando uma desgraça dessa daí Ficar doido, véi! Quer ficar doido, porra! Senta uma marreta bem na tua cabeça que tu fica doido mais ligeiro, né? O repórter Danilo Eliezer tem os detalhes na tela do pancadão ou na tela do campeão? No final de semana, a PRF apreendeu no município de Valença uma grande quantidade de drogas Esse caso aconteceu durante uma fiscalização de rotina da PRF a um ônibus de passeio que vinha de Salvador com destino a Timon Durante a abordagem, os policiais suspeitaram de uma mulher de 21 anos que não estava fornecendo informações claras e precisas sobre sua viagem além de demonstrar nervosismo Eles então resolveram fazer uma abordagem mais aprofundada à bagagem dessa mulher e acabaram encontrando 15 tabletes de substância análoga à cocaína Após isso, a mulher foi interrogada e informou que recebeu o material de um motorista de aplicativo na cidade de Salvador e que levaria com destino à cidade de Imperatriz no estado do Maranhão Ela disse que receberia também uma quantidade em dinheiro para fazer o transporte dessa droga Ela afirmou que entregaria a droga no Maranhão receberia uma quantia em dinheiro por esse transporte e pertencia a uma organização criminosa Ou seja, é a famosa mula Mula é utilizada pelos traficantes para transportar droga e quando é pego sofre o rigor da lei pelo crime de tráfico de drogas E com essas apreensões de janeiro até hoje já ultrapassamos a marca de mais de uma tonelada de cocaína apreendida pela PRF no Piauí Após isso, a mulher foi encaminhada até a delegacia regional para prestar esclarecimentos e também para a adoção dos procedimentos cabíveis A gente segue acompanhando o caso e qualquer novidade eu trago para vocês